Carlão Mestre, com relação ao cenário inflacionário, na sua visão, você vê alguma mudança no curto e médio prazo? Vejo mudança no curto e no médio e longo. No curto prazo, a gente deve ter uma pressão arrefecendo um pouco, mas o que a gente está vendo, diga-se de passagem, dado as medidas que foram tomadas no que tange redução de preço de combustível, ele deve dar uma aliviada na pressão sobre a inflação no curtíssimo prazo. No longo prazo, toda essa farra que está sendo feita com dinheiro público vai acabar causando uma pressão nas contas do governo, o aumento dos gastos, alguma pressão inflacionária, médio prazo. Então, a gente deve ter um arrefecimento agora e um aumento da expectativa no futuro no que tange inflacionamento. Acho que é apocalíptico, não, mas acho que a gente está transferindo um pouco de inflação agora para um pouco mais de inflação no futuro. Basicamente isso. Não acho que move montanhas. E aí, obviamente, isso eu falo com a informação que eu tenho agora. Se continuar o movimento populista, se for usado a parte ali do decretar momento emergencial para fazer mais farra, se o próximo governo, seja Lula ou Bolsonaro, começarem a gastar mais dinheiro, cada coisa dessa vai adicionando. Eu estou falando hoje em dia com a informação que a gente tem. Hoje em dia a gente tem um delta de arrefecimento a mais de inflação agora e um delta de jogada a mais do que é reduzido agora para o futuro. eu estou falando hoje em dia com o futuro. Tá?